Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você esteja vendo esse vídeo. Inicialmente, devo agradecer o convite feito pelo professor Sóchines, o enfermeiro Tiziano e todos aqueles que compõem o CEDU e que participam da realização desse evento. Me apresentar, sou o professor Diego Souza, enfermeiro, professor do curso de enfermagem da UFAL, Arapiraca, professor do mestrado de serviço social, da UFAL Maceió, enfim. E fico muito grato por estar aqui nesse momento diferente, através de uma tecnologia digital, conversando com vocês a respeito de uma temática extremamente pertinente, a atuação da enfermagem na defesa do SUS, e diria até uma temática perene, uma vez que, desde o início do SUS, no seu nascedor, ele vive um processo de desmonte, de ataque, que o fragiliza. E, apesar disso, ele continua dando passos importantes, no sentido de atender demandas de saúde do nosso país. A reflexão inicial, então, que eu proponho para essa temática, diz respeito ao porquê defender o SUS, não apenas na atuação profissional, ou na atuação profissional no campo da enfermagem, mas em geral. E aí, de forma muito breve, dizer que devemos defender o SUS, porque ele é a política social brasileira mais abrangente. Tenho cuidado de dizer a mais consistente, porque, infelizmente, no Brasil, a gente não pode falar em políticas sociais consistentes. Isso é uma característica que, infelizmente, compõe estruturalmente todos aqueles países de formação econômica dependente, como é o caso do Brasil. E, onde não se viveu, por exemplo, o welfare state, o estado do bem-estar social, no qual, em algumas nações mais desenvolvidas, não foram muitas também, mas, em algumas delas, se avançou um pouco em algumas políticas no âmbito da saúde, da educação, do plano de emprego, distribuição de renda, etc. Há uma grande polêmica a respeito disso, sobre até que ponto essas políticas sociais consistentes são a favor ou não da classe trabalhadora, mas o que eu quero ressaltar aqui é que, mesmo essas políticas sociais polarizadas ou constituídas no bojo do antagonismo capital-trabalho, nem sempre favoráveis à classe trabalhadora, mesmo essas são incipientes em formações econômicas dependentes. Mas, dentre essas políticas sociais de pouca abrangência, na história brasileira, o SUS é aquela que se destaca. Não só pela ousadia de se pretender uma política universal num país de dimensões continentais, mas também por representar ou por ser fruto de um processo de luta social que, na minha opinião, é um dos processos de lutas mais emblemáticos da trajetória histórica do Brasil. Vejamos, surge do processo que a gente costuma chamar de reforma sanitária brasileira, no bojo ali da luta pela redemocratização do país, no momento onde vivíamos uma ditadura militar, opressiva, com restrição de direitos e com políticas sociais extremamente pobres e de pouco alcance. No âmbito da saúde, por exemplo, a gente tem um sistema que muitos apelidam de sistema médico previdenciário, que era excludente, porque aí ele só tinha acesso àqueles trabalhadores formais, com carteira de trabalho assinada, e a sua família, através de um vínculo expresso por uma carteirinha, que era a carteirinha do INAMPS, um vínculo com o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, vinculado ao INPS, e era um modelo também pobre do ponto de vista de perspectiva, de concepção de saúde, inclusive. Era um sistema totalmente voltado ao tratamento de doenças, salvo uma ou outra ação no âmbito de campanhas de prevenção, de campanhas de vacinação a doenças de relevância na saúde pública. Você tinha um modelo estruturado em grandes hospitais que visavam reparar dano, mas percebam, o dano já estava estabelecido, não existia uma perspectiva de se antecipar ao dano, orientando o sistema, sobretudo, pensando para além do dano, pensando em promover saúde. Então era um sistema que verdadeiramente coadunava com o caráter violento e excludente de uma ditadura, de um projeto político opressivo, opressor, e vinculado a interesses, na verdade, de expansão do capitalismo monopolista no mundo inteiro. A ditadura militar não é fruto simplesmente de um projeto militaresco brasileiro, mas sim de articulações internacionais, que foram efetivadas pelos militares, mas que foram orquestradas pela burguesia nacional na sua subordinação à burguesia internacional. Por isso que muitos autores classificam esse momento como uma ditadura civil-militar. Mas, enfim, a burguesia domina as relações sociais e nem sempre ela precisa exercer esse poder diretamente. Ela pode delegar, por exemplo, como foi nesse período, os militares. Então, pensei num momento histórico que o Brasil vivia e, nesse momento histórico, surge um movimento que questionou um sistema de saúde vinculado àquele projeto econômico, social, político, querendo colocá-lo de cabeça para baixo, na verdade, querendo destituí-lo e, no lugar, construir um sistema universal, equânime, integral, que, sem esquecer do tratamento à saúde, mas que priorizasse a promoção da saúde, também a prevenção de agravos e doenças, num país continental. Um sistema universal num país continental, um sistema único, em todos os cantos do país, mas de comando descentralizado, onde as esferas municipais e estadual terem autonomia para pensar nas suas especificidades regionais. É uma proposta extremamente ousada, que vai para o papel, já começa a se desenhar, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, e é oficializada no contexto jurídico, em 88, com a Carta Magna do Brasil, e as leis orgânicas da saúde, em 1990, enfim. E se institucionalize, se efetiva, ao longo desses anos, um pouco mais de 30 anos, ou se a gente for pegar de 90 para cá, 30, se efetiva, sim, com tropeços, com erros, com acertos, sobretudo, erros vinculados ao processo de desmonte e de ataque que, diuturnamente, são feitos ao SUS, mas que conseguiam, mesmo assim, fazer com que a saúde fosse algo acessível a milhões de brasileiros que eram excluídos desse sistema. Pense em um país que sempre teve níveis enormes de desemprego, informalidade, com um sistema de saúde que só permitia acesso a trabalhadores formais. Por exemplo, se a gente for pensar num momento mais contemporâneo, tem algumas estatísticas que dizem que cerca de 160 ou 170 milhões de brasileiros, quando diz respeito ao serviço de saúde, só tem ao SUS para procurar. Não utilizo nenhum outro serviço de saúde a não ser o SUS. E todos os outros brasileiros utilizam o SUS, todos nós. Mesmo você que acha que tem um plano de saúde, que tem um médico particular, que tem enfermeiro que você paga que vai na sua casa, o seu dentista, o seu fisioterapeuta, etc. Mesmo você usa todos os dias o sistema único de saúde. E se não fosse ele, a sua vida seria uma tragédia ainda maior. É um pouco duro dizer isso, mas a sociedade que a gente vive atualmente acaba reproduzindo processos históricos, agora sob a forma de tragédia, e isso transborda aos nossos olhos, sobretudo com o momento que a gente vive, com a pandemia da COVID-19, a doença provocada pelo coronavírus, o novo coronavírus. A gente vê, inclusive, com essa pandemia, como importante o sistema único de saúde, como todos nós, indiretamente, o utilizamos. Qualquer produto que você vai lá e compra no supermercado, que você vai consumir, que você compra tua carne no açougue, o remédio na farmácia, tudo isso, por exemplo, passou pela aprovação da Agência Nacional de Vigilância em Saúde, a Anvisa, que compõe o SUS. A Vigilância Epidemiológica, que está todos os dias aí mostrando onde, sobre quem, quando intervir, quais ações de saúde devem ser realizadas para combater as principais doenças de interesse público que a gente tem no nosso país. Nosso sistema de móvel de emergência, o SAMU, que atende a todos de uma forma muito efetiva e também muito rápida, que, com isso, salva muitas vidas. Os hospitais de emergência que a gente tem no SUS, o melhor lugar para você ir após um evento de emergência, seja clínico ou de trauma, é um hospital vinculado ao SUS. Enfim, apesar dos problemas estruturais estruturais que possui, é dele que depende exclusivamente a saúde da maioria da população brasileira e que, em algum grau, diria que num grau decisivo, depende a saúde de todos nós que utilizamos o SUS. E aí, não tem como deixar de falar da pandemia novamente, como isso fica evidenciado novamente com a sua vigilância epidemiológica desde os momentos iniciais quando chegam os primeiros casos vindos de viagens internacionais, quando foi preciso monitorar, rastrear os contatos, notificação precisa para a gente ter uma ideia da velocidade da disseminação da doença e de onde e como intervir. Mas, infelizmente, com todo esse processo de sabotagem que o SUS sofreu, ele demonstrou as suas fragilidades também no enfrentamento disso. Agravadas, fragilidades essas agravadas por mesquinhezas políticas atuais que atrapalham demais o andamento do combate ao coronavírus, mas a gente viu como falta equipamento de proteção individual, falta leito, falta teste para a gente ter de fato notificações e com isso gerar informações precisas sobre a pandemia, sobre a dinâmica da pandemia. Apesar disso, é o SUS que consegue nos dar essas informações e essas ações dentro do que é possível, ante um processo histórico de fragilização. e a gente só não está imerso em uma tragédia sem fim, sem volta graças ao SUS. Isso exemplifica o porquê de você e todos nós enquanto brasileiros atuarmos no dia a dia em defesa do SUS. E para nós da enfermagem isso assume uma relevância talvez que seja maior do que para qualquer outra profissão. Primeiro, pensando especificamente no nosso exercício profissional, no teu crescimento enquanto profissional, nas tuas possibilidades de atuação, é inegável que é a maior vamos dizer assim o maior o maior empregador de enfermeiros técnicos enfermeiras técnicas e os auxiliares que ainda atuam do campo da enfermagem no Brasil. Quando você termina o seu curso seja em que nível for provavelmente é no SUS que você vai encontrar emprego. Ora, é óbvio a importância você vai para além desse interesse corporativista que é importante porque nós nos esforçamos estudamos nos preparamos e precisamos trabalhar precisamos ter o bom de cada dia e a nossa profissão que nessa sociedade mercantilizada é a nossa profissão que vai proporcionar o acesso a isso. Mas também essa relação de importância está em determinação recíproca porque ao mesmo tempo que o maior mercado vamos dizer assim a maior fatia do mercado de trabalho para onde vai a maioria das enfermeiras técnicas etc. é o SUS por outro lado o SUS depende muito de nós porque nós somos a maior força de trabalho de saúde seja na esfera pública seja na esfera privada seja no Brasil seja internacionalmente nós somos a maior força de trabalho o maior contingente profissional é de enfermeiros enfermeiras e é por isso que o sucesso do SUS depende de forma peripetória das boas condições de formação e de exercício profissional da enfermagem a quantidade de um dimensionamento correto para as demandas que chegam dentro de uma perspectiva de autonomia profissional a enfermagem ela constitui um campo científico com o corpo próprio de conhecimento e é por isso que está dentro da universidade produz ciência e exerce atividades intervenções etc. fundamentadas na ciência e precisa estar muito bem estruturado em todos os seus pilares do ensino a gestão para que consiga êxito especificamente naquilo que pretende e gere êxito para o sistema de saúde como um todo consequentemente esse êxito se manifesta nas boas condições de saúde de todos os brasileiros e brasileiras então não há dúvida de que nós devemos sim atuar em defesa do SUS e como deve-se dar essa atuação como podemos mais ou menos contribuir com o processo que tem uma memória aí de lutas sociais inclusive com a enfermagem tendo participado de uma forma muito ativa lá na reforma sanitária através de suas instituições representativas hora mais hora menos porque nessas instituições o cenário é heterogêneo há diferentes constituições nas correlações de força então há momentos onde a enfermagem vamos dizer assim foi mais progressista há momentos que não mas sem dúvida teve um papel fundamental na reforma sanitária nos seus movimentos próprios movimentos de participação atualmente a gente tem a luta pela jornada de 30 horas o piso salarial enfim a nossa participação nos fóruns em defesa do SUS na frente nacional na frente nacional contra a privatização do SUS a participação nessas instâncias respeitando essa memória trazendo as suas lições para o presente é diria eu do ponto de vista macro a principal forma de atuarmos na defesa do SUS não é só vamos pensar na enfermagem de nível superior não é só atendendo o hipertenso diabético a criança a gestante lá numa unidade básica de saúde por exemplo é também fazendo isso isso é importantíssimo e fazer isso com qualidade já é por si só uma forma genuína de atuar em defesa do SUS porque na medida que você promove saúde salva vidas e a população vê que o SUS funciona é o melhor argumento um argumento taxativo para defender o SUS mas não é só isso tendo em vista os ataques articulados de forma política de forma econômica muito mais abrangentes que incidem sobre o SUS a gente precisa enfrentar isso também de forma articulada politicamente de forma coletiva e isso não ocorrerá fora de instâncias próprias que a sociedade civil vai lançando propriamente para enfrentar esse processo é claro que várias dessas instituições ao longo da história vamos pensar em sindicatos em partidos etc já mostraram seus limites não vejo como uma razão para abandonarmos em absoluto mas penso que elas precisam ser reinventadas as instâncias de luta sobretudo articulando os interesses dos movimentos gerais contra essa sociedade uma sociedade dos adoecimentos mas que é uma sociedade que é do adoecimento porque explora porque domina porque exclui etc existe uma luta geral contra isso e particularmente uma luta por exemplo em defesa desses aparelhos específicos que defendem a educação a previdência e no nosso caso aqui em questão a saúde e participar dessas instâncias ou reinventar instâncias com respeito a memória a história de lutas que precedem inclusive o SUS é fundamental e isso no dia a dia do ponto de vista micro também se faz no momento em que você faz saúde lá na tua equipe de saúde da família ou seja lá na unidade de saúde que for faz saúde para além das quatro paredes do teu consultório da tua sala de vacina da tua sala de curativos quando você faz saúde pensando num sujeito que é coletivo e não pensando simplesmente no indivíduo adoecido mas é quando você faz saúde junto com as associações as instituições ali presentes na tua área de abrangência por exemplo os sindicatos ali presentes o conselho gestor o conselho de saúde seja municipal ou estadual ou nacional os movimentos sociais que ali estão presentes os movimentos que representam ali as principais atividades econômicas da tua cidade da agricultura da indústria do comércio então um enfermeiro a enfermeira precisa sim estar envolvido com essas instâncias que não são específicas da saúde mas que não dá pra fazer saúde coletiva sem elas não dá pra você ter intervenção de saúde para além da doença e para além do indivíduo embora a doença e o indivíduo tenham fundamental importância mas para além disso você só consegue chegar se você considerar construções coletivas você entender coletivamente como é que funciona a sociedade sobre a qual você vai intervir e para isso é preciso que você esteja em interação pode ser uma escola do teu bairro do bairro da unidade de saúde que você atua você pode ter vários níveis de interação da escola da igreja da associação de bairro até o conselho de saúde até um partido até um sindicato até um fórum até um movimento mais amplo que enfrente as problemáticas sociais ou melhor dizendo que enfrente as expressões da questão social e particularmente defenda o SUS porque sim defender o SUS como eu já mostrei aqui é uma atividade vinculada a uma perspectiva da classe trabalhadora no sentido que a classe trabalhadora para sobreviver no bojo da temporalidade imediata precisa do SUS e que nenhum objetivo mais ousado do ponto de vista social para além do setor saúde vai se efetivar sem minimamente ter um saúde e energia para enfrentar as lutas diárias e lutas históricas então devemos atuar desde o âmbito individual com qualidade e aí isso pressupõe até uma discussão anterior sobre que tipo de enfermeira de enfermeiro de técnico a gente está formando qual a dimensão da saúde que é privilegiada nos currículos por exemplo e aí se fala de SUS se fala de saúde como um mero processo biológico de desarranjos fisiopatológicos ou se fala de saúde enquanto processo social alguma vez na tua formação você ouviu falar de enfermeiro atuando nos sindicatos para defender a enfermagem ou se relacionando com outros sindicatos com outros movimentos sociais para defender o SUS ou para lutar contra problemas sociais ou isso é colocado no ostracismo ou na verdade inclusive considerado doutrinação dentro das universidades como a narrativa atual que a gente vive no Brasil quer nos fazer crer que existe obviamente construir uma narrativa desse tipo é fundamental para manter as coisas como estamos e é interessante que sempre esse discurso emerge de grupos ou de pessoas que se apresentam como o novo mas na verdade é o velho travestido de novo lutando para que aqueles que contestam as desigualdades que contestam as diversas formas de opressão que a maioria do povo vive sejam considerados como subversivos ou como pessoas que estão querendo impor uma forma de pensamento e autolir essa forma contestatória de pensamento aí sim você acaba adotrinando você acaba dizendo por exemplo que apenas é necessário saber ler e somar nas escolas brasileiras e que portanto no nível superior apenas é necessário cuidar de doentes fazer curativos tudo isso é importante ninguém vai chegar a cuidar de ninguém de uma forma profissionalizada sem saber ler ou fazer conta ou sem saber fazer curativo ou prestar cuidados individualizados mas com certeza pautado nessa forma de pensamento o SUS sucumbe porque o SUS ele está pelo menos na sua idealização fundamentado numa outra perspectiva de saúde que pressupõe um outro tipo de atuação profissional que vá para além disso e ter a oportunidade de conhecer de problematizar aprender essa forma de fazer saúde e com isso no seu dia a dia atuar com esse horizonte de saúde é uma forma em contexto de atuar em defesa do SUS e disso dessa forma mais particularizada pensando no profissional até uma forma mais ampla recuperando meu raciocínio já para ir para as considerações finais a gente tem a atuação da enfermagem considerando as lutas mais amplas se envolvendo por exemplo como foi no passado na reforma sanitária ou como deve ser no presente participando do fórum em defesa do SUS conclamando lutas indo para as ruas para defender outras instâncias sociais outras políticas sociais que se relacionam com o SUS no âmbito da previdência no âmbito da assistência social no âmbito da educação em todos os seus níveis no âmbito político em geral é preciso ter raciocínio crítico é preciso recuperar a história de fato como ela ocorreu e não a partir de narrativas ao bel prazer de interesses que se queiram colocar na mesa mas recuperar isso da forma científica sim a ciência é decisiva não é os achismos ou as teorias de conspiração que resolvem nossos problemas novamente faço menção a covid-19 é a ciência que está mostrando os caminhos que a gente deve seguir mas para que se tenha ciência é preciso ter investimento e valorização e incentivo a efetivação ao desenvolvimento de uma ciência de qualidade e no Brasil tudo isso ao mesmo tempo está sendo destruído a formação de qualidade o pensamento crítico o SUS a ciência a tecnologia etc mas é pensando em todas essas questões que a gente defende o SUS sabendo da sua importância para a vida dos brasileiros e sabendo da sua importância em específico para a vida profissional do enfermeiro provavelmente vai ser empregado no SUS e que nessa reciprocidade vai estar ali fazendo com que o SUS com todos os seus problemas mas consiga resolver demandas institucionais e demandas sociais particularizadas na saúde dos brasileiros enfim tem muita coisa para a gente falar sobre isso processos mais específicos eu preferi fazer aqui uma abordagem mais geral em pouco tempo nesse formato que a gente não não consegue ter o feedback em tempo real mas me coloco à disposição para prolongar esse debate seja por mecanismo digital ou posteriormente quem sabe numa conversa presencial certo? os meus contatos tanto o pessoal do CEDU o professor Sostes trabalha comigo os meus contatos eles possuem e a gente pode estar esclarecendo alguns pontos dessa fala alguns pontos mais controversos mais polêmicos divergindo tranquilamente eu sou um radical defensor do pensamento dentro da universidade ou dentro de debates como esse de um pensamento divergente a divergência faz com que a gente consiga avançar nas respostas que precisam ser dadas às grandes questões da vida e da saúde mas sem abrir mão de me posicionar enquanto professor pesquisador militante enquanto ser humano tá? então deixo aqui meu registro naquilo que eu pude aprender nesses anos estudando o SUS e atuando de várias formas inicialmente como enfermeiro e atualmente como professor que no papel social da universidade não deixa de atuar também em conjunto com o SUS e como militante então naquilo que foi possível de de minha parte aprender no sentido de atuar em defesa do SUS compartilho um pouco aqui com vocês na esperança de em breve estarmos conversando presencialmente né olho no olho eu falando ouvindo vocês espero que em breve isso seja possível tá ok? deixo aqui mais uma vez os meus agradecimentos e um abraço pra todos vocês